A CIDADE NO BRASIL 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 Vão enaltecer o homem Em detrimento de Deus Então, ouça louvores bíblicos Ouça o Grupo Logos Ouça Vencedores por Cristo Ouça hinos da Arpa Cristã Do Cantor Cristão Minário Presbiteriano Ouça os Contemporâneos Mas os que sejam bíblicos Segundo Não só ouça Mas também cante Como tá aqui O salmista dizendo Cantarei o Senhor Louvarei o seu louvor Estará nos meus lábios O tempo todo Não só escute Cante também Cante a plenos pulmões Cante com alegria Cante com entusiasmo Cante com emoções Se você tá me ouvindo agora Tá no carro Cante no carro Cante no metrô Cante na caminhada Na rua Cante no caminho da escola Ou do trabalho Cante no quarto Cante no banheiro Cante na faxina Cante Cante a glória de Deus Cante a cruz de Cristo Cante os atributos de Deus Cante a ressurreição Cante Terceiro Enquanto você ouve E você canta Medite também O que você tá cantando Dependendo do louvor Do hino Essas letras estão recheadas De doutrina Atributos de Deus Promessas O evangelho Enquanto você medita No que canta Ou no que ouve Ela vai produzir em você Alguns frutos Primeiro Quebrantamento Se você tá duro Insensível Ríspido Austero Tenso Os louvores vão te ajudar A quebrantar você A meditação naquela letra profunda Associado com a melodia Vão sensibilizar esse coração Vão deixá-lo Humilde Quebrantado E sujeito ao Senhor Segundo Vai te dar um senso Da presença de Deus Um senso da transcendência divina De contato com o Senhor É muito bom Quando você está cantando E meditando E aquelas palavras Se tornam reais E vivas É a presença de Deus Do seu lado Com você Enquanto você O louva Terceiro Vai te ensinar O louvor também Instrui Vai ensinar doutrina Teologia Mandamentos Princípios Quando você canta E medita Ele vai direcionar você Nas suas decisões Vai fazer você Refletir Em questões pessoais E vai abrir o seu entendimento Acerca Da vontade de Deus Porque esse também é um dos objetivos Do louvor Ele ser didático Doutrinário Ele vai também ensinar você Quarto O louvor vai te dar esperança Porque quantas dessas canções Que nós cantamos Não são promessas de Deus Promessas de livramento De cura De salvação De perdão De consolo De conforto De provisão Então cantar louvores Traz esperança Traz fé Estimula Dilata Aumenta a nossa fé E isso é maravilhoso Portanto Essas são Minhas recomendações Por dia de hoje Há sido muito bom E gratificante Ver que tem abençoado você Não se esqueça De se inscrever no canal Paulo Júnior Oficial Muito importante É dar o like aí também Porque o YouTube Exige isso E compartilhe com outros contatos Essa mensagem E não esqueça De me seguir também O Paulo Júnior Oficial No Instagram Se inscreva Se inscreva lá também Me segue lá Que tem muitas postagens boas Para você Tenha um bom dia Cantando ao Senhor Quero terminar com mais um trechinho Da canção Se você quiser procurar ela aí É o Salmo 34 Celebra São Paulo E nada irá faltar E nada irá faltar Vamos todos propagar Agradeça do Senhor Vamos juntos exaltar E nada irá faltar 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 Obrigado.